Por que algumas coisas acontecem com a gente? E isso tem tudo a ver com a psicoterapia junguiana. Tem tudo a ver com a teoria da psicologia analítica, desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a teoria pela qual eu guio todo o meu trabalho. O Jung, quando um paciente trazia alguma questão para ele, e isso a gente faz hoje no consultório, ele pergunta por que isto está acontecendo agora na vida dessa pessoa. E por que, e além do por que, ele pergunta o para que. Então são duas perguntas fundamentais que ele traz para a clínica, que ele traz para a vida do paciente, e que são perguntas capazes de trazer respostas muito peculiares para te levar ao entendimento desses acontecimentos. Isso se dá com eventos práticos do dia a dia, uma pessoa que surge na tua vida trazendo um evento, uma pessoa que ficou um tempo na tua vida e foi embora. Por que essa pessoa foi embora? Ou por que essa pessoa está vindo, trazendo essa demanda? Ele fazia isso também, o Jung, com sonhos. Quando uma pessoa traz um sonho para a clínica, a gente analisa o sonho, a gente analisa o sonho no contexto momentâneo da pessoa, o que ela está vivendo naquele momento na sua vida, a gente analisa o sonho em blocos, todos os símbolos que aparecem nos sonhos, e a gente pergunta para nós mesmos, para o nosso inconsciente, eu, terapeuta, pergunto, e também para o inconsciente do paciente. Por que o inconsciente do paciente está trazendo esse sonho com esse conjunto de símbolos neste momento da vida dele? Qual a finalidade disso? E isso tem a ver também com uma característica fundamental da psicologia analítica, da psicoterapia junguiana, que é que ela é uma psicoterapia prospectivo finalista. Até eu fiz uma postagem ontem no meu stories, aqui no Instagram, e a gente tem que ter isso sempre em mente. A psicoterapia de Jung, ela é prospectivo finalista. Ela busca entender e ela defende que tudo o que acontece com o ser humano tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Nós vamos falar do processo de individuação, que é o coração da teoria junguiana, e tudo o que acontece na vida de um sujeito tem por finalidade levar ele ao seu processo de individuação. Vou ficar aqui porque acho que a luz está melhor para vocês assim. Então, o terapeuta, o psicólogo que se orienta pela teoria de Jung, ele olha para o passado do paciente? Sim, ele olha. Os meus pacientes sabem. Quando um paciente chega, eu exploro muito a infância, a adolescência, a relação com o pai, com a mãe, os primeiros anos de vida, as primeiras lembranças. Isso é fundamental. Mas a gente não fica nisso. A gente busca entender a finalidade desses eventos para o futuro. Por quê, gente? Porque nós estamos evoluindo. Nós somos programados biologicamente para evoluirmos, e somos programados psiquicamente para evoluirmos. Nós somos programados para estarmos cada vez mais conscientes do planeta, apesar de haver um conjunto de elementos no sistema de vida que tentam te programar para tu não ir em frente, para te manter exatamente onde tu está, num aspecto de mediocridade e limitação. É por isso que psicoterapia é fundamental, que ela te tira dessas grades, dessas grades midiáticas sociais de consciência, e acabam te mostrando um mundo que, olha, tem tudo isso aqui para ser explorado ainda. Quem sabe você não explora. Então, quando alguma coisa acontecer com você, algo que você considera muito importante, desliga um pouquinho a televisão e essas rádios fúteis e idiotas, larga um pouquinho essas redes dessociais e sente aqui dentro. Por que isso está acontecendo comigo? Se questione, pergunte. Tente voltar a ouvir a sua intuição. Tenha a resposta aqui. O self tem uma finalidade para você. O inconsciente coletivo está trazendo aquele evento para a sua vida, seja um evento psíquico ou prático, com uma finalidade bem clara. Então, para um pouquinho e tenta entender. Pergunte. Tá. Por que isso aconteceu comigo agora? Qual a finalidade disso? Por que essa pessoa vem para a minha vida trazendo esse acontecimento, essa informação? Por que eu estou tendo esse sonho agora? Ou por que aquela pessoa foi embora? Qual a finalidade disso? Qual o propósito disso na minha vida? Porque você é o ator principal da sua existência. Os outros são coadjuvantes necessariamente. Então, isso que eu queria falar para vocês. Toda vez que algo acontecer contigo, para um pouquinho, para de olhar para fora e tenta olhar para dentro e te questiona. Por que e para que isso aconteceu ou está acontecendo comigo nesse momento? Qual a finalidade do inconsciente ou do meu self com essa situação? Se você começar a fazer isso regularmente, eu te garanto que, num curto período de tempo, o teu nível de autoconhecimento vai ser enorme. Palavra de psicólogo junguiano. Ok? Bom dia, bom dia. Aproveite a sua semana com muitas energias solares para vocês. Até mais.